Hoje você vai ver água pegando fogo, pra provar que tudo que eu tô fazendo aqui é verdade, não é um truque de vídeo Esse vídeo não vai ter cortes até a hora do fogo Bom, e pra provar que isso aqui é água também, isso aqui é um frasquinho de água mineral, eu vou tomar um gole E... bom, agora é só acender a água, eu não vou fazer isso aqui dentro porque vai derreter a minha garrafinha Vai cheirar mal, eu vou colocar aqui nesse Erlenmeyer, pra quem não conhece Erlenmeyer, é esse frasco aqui de química E ele tem esse formato, um dos motivos dele tem esse formato é que você pode misturar líquidos aqui dentro Sem que o líquido espirre pra fora Vou encher da boca E aí, é só Bom, se você não acredita que isso aqui é um fogo de verdade, sei lá, pode ser algum efeito de vídeo E como esse aqui é um vídeo que é mais de experiência do que de mágica Eu vou falar a revelação aqui mesmo, nesse vídeo O que eu usei aqui era água mesmo, isso aqui é água de verdade Eu tomo sem nenhum problema Só que dentro do meu Erlenmeyer Tinha um pouquinho de um líquido muito especial E esse líquido tem quatro propriedades Quatro propriedades que fazem essa mágica ser possível A primeira e mais importante delas é que ele tem exatamente a mesma cor que a água Ou não tem cor nenhuma É incolor, um líquido absolutamente incolor A segunda propriedade é que é um líquido menos denso do que a água O que significa isso? Que se eu colocar ele na água, ele vai boiar na água A terceira propriedade, também muito importante É que ele não se mistura com a água Mais ou menos como o óleo Se você colocar ele na água, ele vai ficar separadinho E a quarta propriedade é que esse líquido é bastante inflamável Você consegue adivinhar que líquido é esse? Dá um pause e coloca no comentário o seu chute E vamos ver se você acertou E vamos ver se você acertou Se você chutou álcool ou etanol Você errou Porque o etanol não tem uma dessas quatro propriedades que eu falei E a que ele não tem é que ele se mistura com a água Se eu tivesse colocado um pouquinho de álcool aqui embaixo Na hora em que eu jogasse água, ele ia se misturar com a água E eu nunca ia conseguir tocar fogo O que eu usei foi fluido de isqueiro E o que eu fiz? Eu coloquei uma camadinha muito fininha lá embaixo Dei uma chacoalhada Aí ele se espalhou, grudou todo aqui na borda do Ellen Mayer E quando eu coloquei a água Ele começou a se soltar na água Eu dei aquela chacoalhadinha também Para soltar bem o fluido de isqueiro E imediatamente, porque ele é muito menos dente do que a água Ele já subiu aqui E ficou prontinho para eu tocar fogo E você pode perguntar por que eu usei o Ellen Mayer E não usei qualquer outro tipo de frasco para fazer essa mágica Bom, eu usei a Ellen Mayer pelo seguinte Se eu colocar uma camadinha bem fininha aqui de fluido de isqueiro no fundo Na hora em que esse líquido sobe Como o fundo tem um diâmetro muito maior do que a boca Aqui em cima, essa camada vai acabar ficando um pouco mais alta Ou seja, essa boca faz com que o fluido de isqueiro se concentre aqui em cima E fique muito mais fácil dele pegar fogo Duas coisas importantes se você for fazer essa experiência Essa mágica aqui em casa A primeira delas é que se você for criança Tem que fazer isso aqui na companhia de um adulto A segunda coisa é que mesmo se você for adulto Depois que você colocar o fluido de isqueiro aqui dentro Você tem que manter o potinho do fluido de isqueiro Bem longe Porque o fluido de isqueiro não pode ficar perto do fogo Ih, não acendeu Mais vídeos como esse aqui Você encontra na próxima terça-feira no blog Uhul Tem duas experiências muito legais que a gente já fez no Manual do Mundo Brincando um pouco com esse negócio de água e fogo A gente fez essas duas experiências na série Super Química Eu estou deixando embaixo do vídeo aqui um link para a série Super Química São experiências de química mais explosivas, mais perigosas Que a gente faz aqui no Manual do Mundo Então desse lado aqui eu vou colocar o metal que faz a água explodir É um metal especial, quando a gente joga na água, a água explode E desse lado aqui eu estou deixando a experiência dos fogos de artifício subaquáticos É um jeito que a gente consegue soltar fogos debaixo da água Whoa, whoa, oh, 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 oh oh, 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 oh Obrigado.